Sabe aquele pedido que a gente sempre faz aqui? A pessoa percebendo qualquer algo anormal, qualquer movimentação suspeita ali, tem que acionar a polícia? Uma ocorrência lá de Valparaíso demonstra como é importante isso e como morador, como cidadão de bem, tem que estar sempre atento ao que está acontecendo em volta e percebendo algo, tem que ligar sim para a polícia. Um sujeito morador aqui do DF, envolvido com furto e roubo de veículos, ele alugou um imóvel lá em Valparaíso para esfriar os carros. Aquele esqueminha que eles fazem, rouba o carro, deixa no local até apaziguar ali, tranquilizar as buscas, acabar as buscas e depois pega esse carro, clona e leva para outros locais. Só que numa ação que começou em Samambaia, quando o ladrão roubou um carro lá e levou para Valparaíso, a guarda municipal foi informada. Os policiais então começaram a buscar por esse carro e localizaram o veículo num condomínio, no estacionamento do condomínio, onde esse sujeito alugou um apartamento. E esse, percebendo ali a chegada dos policiais, tentou fugir. Só que a guarda municipal já tinha feito ali, já tinha fechado uma parceria, uma operação conjunta com a polícia militar e toda a área já estava fechada. O sujeito, quando tentou fugir, já deu de frente com a PM, estava armado, foi preso em flagrante, o carro foi recuperado. E na delegacia, a vítima do roubo em Samambaia acabou reconhecendo o sujeito como sendo o autor desse roubo. Então que fique o exemplo aí, você cidadão de bem, percebendo qualquer movimentação suspeita, percebendo um carro estranho, algo fora do comum, ligue e assone a polícia, porque você pode estar ajudando a evitar o crime e também ajudando a prender um criminoso, como aconteceu nessa ocorrência, nessa ação conjunta, entre a guarda municipal lá de Valparaíso e também a polícia militar.